JM Design Gráfico, experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Seu Jesus Marmoreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo! Muito bem pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer esse cartaz aqui. E esse texto 3D aqui, nós fizemos na aula passada. Eu ensinei vocês a estar fazendo esse texto. Então, se você não fez esse vídeo, se você não assistiu, para acompanhar essa videoaula, eu vou deixar esse texto editável para você estar editando e fazer o cartaz comigo, tá? Então, você só precisa saber o seguinte, que eu vou fazer o cartaz no Photoshop na versão CC 2018, porém, esse texto, eu vou editar ele antes aqui no Photoshop CS6, justamente para ajudar vocês aí que não tem as versões mais recentes do Photoshop, você que trabalha com CS6, vou deixar esse Photoshop editável no Photoshop CS6, para que ele seja compatível com todas as versões do Photoshop a partir da CS6, tá? Então, primeiramente você vai baixar o arquivo que está disponível para download, o link está na descrição do vídeo, baixe todos os materiais. Após baixar os materiais, abre o seu Photoshop, vai no menu File, Open, vai até a pasta onde você baixou, você vai abrir esse arquivo aqui, o texto editável para aula, tá? Vamos abrir, pronto, ele vai abrir aqui o seu texto, e agora nós vamos estar substituindo esses nomes. Então, primeiramente, você vem aqui no menu Layer ou Camadas, se o seu português, se o Photoshop estiver em português, você vai selecionar aqui, ó, a Layer 3D, que é essa Layer, ao dar um clique sobre ela e selecionar ela, aqui no menu Propriedades de 3D, você vai clicar aqui nessa opção, eu vou clicar aqui no texto, ó, está aqui a Noite dos Milagres, que é o nome, seleciono ele aqui, e abaixo vai aparecer essa opção aqui, ó, Editar, clique sobre a opção Editar, vai aparecer aqui o texto editável, onde você poderá estar substituindo. Então, eu vou apagar, ó, aqui você vai digitar o nome que você quiser, eu vou digitar aqui a Noite dos Milagres, tá? Tá? Ok? Aí aqui eu vou selecionar o de baixo, que é a palavra Milagres, e eu estarei aumentando o tamanho da fonte. Para isso, eu seleciono aqui, clico aqui, com ele selecionado, eu seleciono o tamanho da fonte aqui em cima, basta apertar a seta do seu teclado para cima, até você chegar no tamanho do texto que você quer, tá? Ok? Vamos aplicar aqui, deixar bem grande. Aqui eu vou aumentar o tamanho aqui também. Vamos deixar ele bem centralizado, né? Ok? Pronto. Agora é só você clicar aqui, ó, no Vzinho para confirmar a alteração. Fecha aqui. Diz sim ou ok para confirmar a alteração. Aguarde até que seu texto seja atualizado. Então, aqui já está atualizado, tá? A Noite dos Milagres, tá? Ok? Pegue a ferramenta de seleção, clica no texto. Ok? E aí, basta você arrastar ele para trás, tá vendo? Com essa opção aqui, ó, ativa, você arrasta ele um pouquinho para trás, ó, e vou arrastar um pouquinho para o lado. Deixa eu organizar direitinho. Pronto. Beleza. Pronto. Agora você vai renderizar o seu texto. Vem aqui nessa opção de render, ó, tem a opção render aqui, você vai clicar em renderizar para renderizar o texto. Aguarde até que ele renderize o seu texto aí. Pronto. Assim que ele terminar de renderizar, o seu texto aqui, eu cortei antes de renderizar, mas assim que ele terminar de renderizar aqui, você vem aqui em Layer, elimina esse background aqui, vai deixar com fundo transparente, apaga todas as camadas que tiver abaixo do Layer aqui, tá? Com o seu texto aqui já renderizado bonitinho, você vai vir aqui nessa caixinha onde está escrito aqui o 3D, você vai clicar com o botão direito sobre ele e vai rasterizar 3D. Pronto. A partir desse momento, o seu texto, ele é uma camada normal do Photoshop, tá? Você salvou o seu texto em 3D aí, como nós ensinamos na aula passada. Se você quiser dar uma avivada um pouco nessa cor aqui, também já ensinei na aula passada, mas basta você vir aqui em Imagem, Ajustes, e aqui você coloca níveis, né? Ou levels, ou curvas, né? Vou colocar aqui em Levels, e aqui você intensifica um pouquinho a gama de cores, para ele ficar mais amarelado, mais cor, mais viva, e intensifica aqui um pouquinho também. Achou a alteração que você... Bacana para o seu texto, você dá um OK, tá? Depois você vem aqui no menu File, e vem em Save As, tá? E aqui você abre a pastinha, e você vai salvar, aqui na setinha, coloca PNG, para você utilizar em qualquer... Vai poder utilizar não só aqui, mas vai poder utilizar ele em qualquer projeto, em qualquer aplicativo. Você tem que salvar, dá OK, ele está salvando o seu projeto aqui, pronto, ele salvou. E agora eu vou fechar o meu Photoshop CS6, porque eu vou fazer esse cartaz na versão CC, mas se você tem o Photoshop CS6, não se preocupe, pode fazer tranquilamente no Photoshop CS6. As mesmas opções que eu vou utilizar lá no CC, vai ter no CS6, com exceção das... da margem de segurança que lá não... que aqui não tem, né? O restante é tudo padrão. Tudo igualzinho. Até as opções de seleção que eu vou ensinar para você lá, ó. Lá eu vou ensinar para você ativar a ferramenta seleção, ativar a seleção automática e ativar a seleção de layer ou grupo, dependendo da hora, da ocasião lá, e show transform também. Essas opções vai ter lá. Vou ensinar para você, você vai ativar lá. Então, eu vou fechar aqui só para mim fazer meu cartaz lá, porque é a opção mais recente, então, eu vou fazer no mais recente. Vou abrir meu Photoshop aqui na versão CC 2018. deixa ele abrir aqui. Muito bem, aqui com o Photoshop CC 2018 nós vamos estar criando um novo documento. Antes, você vai aqui, ó, em editar, vai em configurações de cores, escolha em definições, vai clicar, coloca a finalidade geral na Europa, 3, clica aqui em concluir, em seguida, vamos aqui em arquivo, vamos em novo, vamos criar um cartaz em centímetros, vamos colocar a largura para 30 centímetros, a altura 45, resolução 300 dpi, modo de cor CMYK será um cartaz para impressão, mas após nós criarmos o cartaz para impressão, no final do vídeo eu vou ensinar vocês a exportar ele para o Facebook, ele será um cartaz para impressão e para o web ao mesmo tempo, tá bom? Então, vamos clicar aqui em criar, agora vamos em visualizar, vamos aqui em novo layout de guias, se tiver marcado a opção colunas, você desmarca colunas, nós não precisamos de coluna aqui, e vamos marcar a opção margens para adicionar as margens de segurança, aqui está um grande segredo se você vai fazer o cartaz para impressão, se for para o Facebook não precisa se preocupar tanto, mas para impressão você tem que marcar aqui as margens e a sangria, então vou colocar margem 1 centímetro, vou colocar a vírgula, a sangria 5 milímetros, então vou colocar isso nas quatro bordas, vou escrever M e tem que ser centímetro, tá? CM, tá? CM, vai colocar dessa maneira nas quatro bordas, tá? 1,5 CM, tá? Isso é muito importante, ele está em polegadas aqui, por isso que tem que ser 1,5 CM, tá? E para ficar em centímetro, polegada vai ficar muito grande, pronto, então essas margens aqui, olha só, deu erro ali, porque ele não mudou, tá? Vou colocar aqui CM, pronto, agora é só você clicar em OK, pronto, já criamos o nosso cartaz, já com margem de segurança e com sangria, tá? Agora é, quando for salvar, vou mostrar como criar a sangria, na hora de salvar, nós vamos ver como está criando essa sangria aqui, tá? Então vamos lá, vamos aqui em arquivo, vamos colocar as imagens aqui, vou colocar vinculado, eu vou aqui na pasta onde estão salvos meus projetos, abre a pasta materiais, todos os materiais para videoaulas estarão disponíveis nessa pasta, tá bom? Vou pegar essa imagem de fundo, vou inserir ela, vou pegar aqui, vou arrastar para baixo, vou clicar no Vzinho para confirmar, em seguida, eu clico com o botão direito sobre essa camada, vou rasterizar a camada, vou adicionar uma máscara clicando aqui embaixo, vou clicar dentro da máscara ali, vou pegar a ferramenta degradê aqui, vou puxar da borda, dentro da borda aqui, até esse ponto, adicionei uma opacidade, vou vir nesse plano de fundo aqui, vou vir nessa meia-luazinha, eu clico aqui, vou em cor sólida, aqui com conta gotas, eu arrasto aqui para cima, vou escolher um tom laranjado, que é a mesma cor da imagem, clico em OK, tá? Vai ficar mais ou menos dessa cor aí, em seguida, vou pegar essa imagem aqui de baixo, de cima, vou selecionar ela, aqui a opacidade dela, vou diminuir para ela ficar um pouco desbotada, que é para poder, quando eu colocar o texto, o texto destacar, então vou mesclar essa camada com o seu plano de fundo, vou dar OK, vai ficar mais ou menos isso aqui, vamos buscar outra imagem, vou em arquivo, vamos colocar novamente vinculado, agora nós vamos colocar a foto desse povo aqui, dessa multidão, vou colocar ela aqui nessa ponta, vou puxar mais ou menos até aqui para ampliar, mais ou menos até aqui, vou aplicar, OK, vou fazer o mesmo processo aqui na opção de camada, deixa eu colocar essas camadas para cá, seleciono aqui a foto, vou clicar com o botão direito aqui, rasterizar a camada, vou adicionar uma máscara, clico dentro da máscara, pego o gradiente, o atalho para o gradiente em letra G, tá gente? E aqui eu vou puxar, daqui ó, desse ponto até esse ponto, para adicionar essa opacidade, fecho aqui, OK, vamos adicionar, então, uma imagem sobrepondo esta imagem, vamos lá em arquivo, vamos colocar vinculado, vou agora colocar esta outra imagem, vou inserir, vou sobrepor esta foto, tá, eu quero que ela cubra toda a foto, então, vou aumentar um pouquinho o tamanho dela aqui, vou aplicar, OK, vamos pegar a ferramenta, vamos colocar mais uma máscara aqui, clico dentro da máscara, botão direito aqui, rasterizar, sempre rasterizando a camada, tá, seleciono a máscara, pego o degradê, puxo aqui para cima, pronto, para aumentar essa opacidade, em seguida, vamos colocar em um modo de mesclagem, você vai testar diversos modos e até você achar um compatível, vou ver aqui sobre exposição linear adicionar, tá, vou colocar nesse ponto, vai ficar, a nossa imagem vai ficar assim, com esse efeito muito bacana, agora vamos inserir as fotos dos cantores e pregadores, vamos colocar vinculadas as fotos, primeiramente, vou colocar essa foto aqui, então vou colocar por ordem, tá, só que ela já veio fora da ordem, eu vou aplicar aqui e ela tem que ficar por cima de todo mundo, então vou raster ela para a última, vou pegar a ferramenta aqui, quando eu ativar a ferramenta seleção, vou ativar essa caixinha seleção automática, vou ativar a opção selecionar grupo, vou ativar a opção mostrar camada de transformação, tá, pronto, fazendo, ativando essas opções, eu posso selecionar os objetos diretamente aqui da minha folha, do meu artboard, sem a necessidade de estar vindo aqui nas opções de camada, então isso vai facilitar, outra facilidade que oferece ao ativar mostrar controles, é que vou ter essas alças de ajuste aqui, para estar ajustando o meu objeto, sem precisar ir nas opções de transformações, então eu vou pegar aqui, pressionar a tecla shift, e vou clicar, eu vou redimensionar a minha imagem, para o tamanho que eu preciso, eu vou colocar ela mais ou menos aqui pessoal, na divisão aqui, vou diminuir um pouquinho, dessas duas fotos aqui, mais ou menos aqui assim, tá, ok, vou diminuir um pouquinho mais, porque eu preciso de espaçamento para colocar três fotos aqui, vou aplicar, vou adicionar uma máscara também aqui, e vou rasterizar, sempre vá rasterizando para facilitar seu trabalho, clique dentro da máscara, pegue novamente o gradiente, se ele sumir daqui ó, você clica aqui, ou você aperta a tecla de atalho e a letra G, tá, e agora amplio aqui, vou selecionar a máscara, e clico daqui até aqui para adicionar essa opacidade na borda da imagem, tá, em seguida vamos buscar as outras imagens, vou lá em arquivo, e eu vou estar colocando as outras imagens aqui também, a próxima será essa cantora, tá, vamos esperar, ela veio bem grande, vou diminuir, pressiono o teclas shift, puxo por aqui para vir sempre na proporção, tá, alinhar a imagem aqui, deixar a cabeça deles de tamanho aproximada mais ou menos igual, não precisa ser igualzinho, porque às vezes um tem a cabeça maior que o outro, mas tem que deixar uma proporção relativa aí, tá, colocar mais ou menos aqui, tá, e agora vamos aplicar aqui, vou colocar aqui a máscara também, antes eu vou rasterizar a camada, que ele vem sempre como objeto inteligente, então é bom você estar rasterizando a camada, tá, adiciono a máscara, coloco o gradiente conforme nós fizemos, e vou puxar o gradiente até o alinhamento do braço dela, eu quero até que fique a mesma coisa a altura do dele aqui, tá, então, pronto, mais um pouquinho, isso, alinhou aqui, deu a altura certinha, tá bom, bom, agora aqui eu só quero rotacionar essa imagem, tá, vou selecionar ela, essa imagem aqui, vou editar, vou virar, transformação, virar horizontal aqui, pronto, quero que ela fique nesta posição, pego a ferramenta de seleção, clico nela para selecionar, coloco ela mais ou menos aqui nessa posição junto com o outro, vamos buscar a próxima foto, ok, vamos colocar vinculado, o próximo será esse aqui, vou inserir, vou redimensioná-lo também, mantendo a tecla shift, pressionada, e puxando por esses cantinhos aqui sempre, sempre desse jeito, tá, vou aumentar aqui, cuidado com a cabeça, para não ficar um com a cabeça maior, muito grande, outro com a cabeça muito pequena, né, vou alinhar aqui, vou aplicar, ok, e coloca a máscara, como eu fiz nos outros, seleciono, pressiono a letra G para ativar o gradiente, tá, e puxo daqui para cá, sem cobrir a mão dele, ok, tá, pronto, temos as três fotos, posicionadas aqui, vou selecionar a primeira, vou colocar mais ou menos aqui, seleciono essa, puxo, opa, puxo um pouco, clico nessa aqui, deixa eu aplicar aqui primeiro, né, porque eu transformei ela, seleciono essa, vou puxar um pouquinho mais para trás, e essa mais para cá, justamente para eu poder deixar o braço daqui, sempre dentro da margem de segurança, ok, nós ainda temos uma sangria aqui nesse objeto, então, é muito importante você estar observando isso aí, tá, vou aplicar, ok, eu vou agrupar essas três camadas, vou criar um grupo para elas, seleciono a primeira, segunda e também a terceira, vou vir nessa pasta, criar grupos, vou dar dois cliques sobre esse grupo que eu criei, vou escrever a palavra fotos, então, todas as fotos vão estar dentro dessa pasta grupo, essas três fotos, né, ok, se eu precisar redimensionar essas imagens, basta selecionar o grupo, tá, para isso eu venho aqui, selecionar, agrupar e, vou escolher a opção agrupar, se eu selecionar a camada, eu estarei selecionando as fotos individuais, se eu selecionar grupo, vou selecionar o grupo todo, tá, ok, vamos pegar aqui a ferramenta pincel, vou escolher, cor cinza, vamos, criar uma camada acima dessas camadas aqui, e criar uma nova camada, tá, com essa nova camada selecionada, acima da camada fotos, vou escolher a cor cinza, um tom de preto, e aqui eu vou escolher um tom amarelo, coloco o amarelo, vou usar primeiramente o preto, com a ferramenta pincel aqui, ferramenta pincel ativada, vou vir aqui, vou pegar o pincel Cloud 2, que é o pincel de nuvens, tá, esse pincel, ele não vem instalado no Photoshop, mas ele pertence a Adobe, você baixa da Creative Cloud, se você não tiver esse pincel, se você não tiver como baixar da Creative Cloud, vá na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link, para você baixar o pincel, tá, pronto, após baixar, vou pintar aqui, configura o tamanho, eu vou colocar no caso aqui, 800 pixels, eu vou clicar, ó, de preto, eu vou criar umas manchasinha preta, né, primeiro a gente cria, né, o preto, que o preto vai servir de base, para colocar os tons mais claros, posteriormente, tá, cuidado para não cobrir a mão, pronto, após criar o tom escuro por baixo, que é a base, que vai servir de base para nós, nós pegamos, clicando nessa setinha dupla, para jogar o amarelo para frente, agora vamos cobrir com o amarelo, ok, agora você clica aqui no dentro do amarelo, muda para um tom mais claro, e começa a sobrepor, ó, então criamos essa fusão aqui, na parte de baixo, se você quiser clarear mais um pouquinho, você clica sobre a cor, coloca um branquinho, ok, e dá mais alguns destaques, em alguns pontos aleatórios, isso aqui é o suficiente para nós, tá, agora nós já temos, um destaque, né, com essas nuvens, e, sobre esses pontos de nuvem aqui, nós colocaremos, vou puxar mais um pouquinho aqui, só para ter mais um, tipo uma sádia subindo ali, né, sobre esses pontos de nuvem aqui, agora nós colocaremos o nome dos cantores, e colocaremos também o texto, tá, então tá, para digitar o nome dos cantores, eu vou pegar a ferramenta texto aqui, vou dar um clique, tá, vou formatar o tamanho da fonte aqui, vou colocar o nome bem, o tamanho está 122, vou colocar aproximadamente uns 14, aqui eu vou escolher a cor branca, vou digitar o texto de branco mesmo, ou pode ser até preto, vamos colocar um preto aqui, mas o branco, vai ser branco, tá, branco, tá, escolho a fonte, e aí só digitar o nome, então vou inventar o nome aqui, vou colocar PR, Pastor Roberto, tá, estou inventando o nome do pastor aqui, vou ativar a ferramenta aqui, vou puxar esse nome, para cá, ficou realmente muito pequeno, a fonte 14 aqui, né, muito pequena, tá, seleciono toda ela, vou vir aqui, ó, onde está 14, setinha do teclado para cima, setinha do teclado para cima, você vai aumentando, até você chegar no tamanho da fonte que você precisa, tá, clica em aplicar, pega aqui, arrasta para cá, e você vai posicionar ela aqui abaixo do nome, tá, vou diminuir um pouquinho mais, um pouco grande, até encaixar aqui, pronto, deu certo, vou aplicar, pronto, tem o nome deles aí, só que está branco, eu vou vir aqui em camadas, e aqui eu vou vir em FX, vou colocar traçado, tá, e aqui eu escolho a cor preta, eu escolho a configuração, tamanho do traçado, vou colocar aqui, para traçado, tá, para destacar o nome deles aí, para destacar o nome deles aí, e vou dar um ok, cor preta, né, vou clicar aqui para separar, dar um espaço duplo aqui, pontura raiz, aqui, outro espaço duplo, e aqui um espaço duplo aqui, tá, e aqui eu vou só diminuir o tamanho, o tamanho deles um pouquinho aqui, para encaixar certinho aqui dentro, agora eu vou posicionar bem embaixo da mão, em cima das nuvens, já tem o nome deles aqui colocados, tá, certo, agora vamos alinhar arquivo, vamos colocar vinculado, e vamos buscar o texto, 3D que você salvou no início do vídeo, eu te ensinei a salvar esse texto, tá, então eu vou buscar esse texto aqui, vamos inserir ele, posicionar ele aqui, vou aumentar ele, pressionando a tecla shift, né, coloca aqui embaixo, ó, ele está maior do que a margem de segurança, do que as linhas guias, e não podemos deixar maior, vou diminuir, até que ele se encaixe dentro da linha guia aqui, tá, que é a margem de segurança, do nosso cartaz, então tem que ter muito cuidado com isso, tá, pronto, bom, eu acho que ele está, a cor dele está muito assim, morta, para esse cartaz, então eu vou ter que avivar um pouco essas cores, pessoal, então, primeiramente, é, nós vamos selecionar a cor selecionada, vou vir aqui em imagem, eu vou vir aqui em ajustes, vou em níveis, aqui em níveis, eu vou intensificar os tons escuros, puxando um pouquinho para cá, já deu uma, uma avivada boa nele, eu vou puxar os tons claros, para também, é, dar um brilho aqui, veja que ele já ficou bem mais vivo agora, então pronto, com cuidado aqui, eu não vou mexer em mais nada, só clico em ok, ó, já consegui, é um bom resultado, que já avivou bastante o meu texto, tá, mas ainda não estou contente, vou vir em imagens, vou vir aqui em ajustes, vou vir em equilíbrio de cores, tá, equilíbrio de cores, ok, vou deixar a opção tons médios, eu vou aumentar aqui, vou puxar para a área do vermelho, veja que ao puxar para o vermelho, já ficou um tom bem agradável, bem legal, tá, olha só, muito bacana, e vou colocar um pouco de magenta, né, com cuidado, que a magenta já não, não vou colocar muito, vou deixar um pouquinho mais aqui mesmo, estava, ok, aqui já está bom, tá, em seguida vou em imagens, ajusto novamente, vou colocar brilho contraste, vamos dar um contrastezinho a ele aqui, então a gente aumenta o contraste, tá, ok, diminui um pouco o brilho, ou aumenta, dependendo da sua necessidade, ó, aqui está bom, vou colocar 9 de brilho, 22 de contraste, e está ótimo, tá, em seguida vou vir aqui em FX, e vou colocar aqui um brilho externo, ok, aqui vou colocar esse tom meio amarelado, só que mais clarinho, ok, e aqui vou em tamanho, tamanho, aumenta um pouco a expansão, observe que abaixo dele aqui, o brilho vai aparecendo aqui, tá, e aqui, tamanho e expansão, vou aumentar um pouquinho, tá, pronto, ok, tá, o brilho feito, clica em OK, bacana, isso já foi suficiente para dar um destaque, um realce bom ao nosso texto, ok, agora vamos pegar novamente a ferramenta texto, e vou ampliar o zoom aqui, aqui na parte superior, eu vou dar um clique, e começarei a digitar então o nome da igreja, aqui 14, acho que está muito pequeno para o nome da igreja, né, deixa eu cancelar isso aqui, vou colocar aqui uma fonte 36, e a cor branca, que eu escolho branco, OK, aqui dá um clique, vou escrever igreja evangélica, tudo maiúsculo, tá, pronto, igreja evangélica, e eu vou aplicar aqui, eu acho que está pequeno, vou selecionar o nome igreja evangélica, vou aqui na fonte, seleciono, pressiono a seta do teclado para cima, isso vai aumentar o tamanho da fonte, tá bom, não quero dar muito destaque a esse nome aqui, pegar a ferramenta de seleção, vou selecionar a fonte, vou colocar aqui no centro, OK, deixa eu só mudar aqui, que a primeira letra ficou minúscula, né, deixa eu colocar aqui, para ficar maiúscula, igual as demais fontes aqui, né, OK, após digitar o nome, virei aqui em fx, vamos colocar uma sombra projetada, clico aqui, OK, e aqui vamos configurar a opacidade, vou colocar a opacidade da sombra em 78, 75 mais ou menos, que é um padrãozinho legal aqui, e aqui nós vamos mudar a distância, diminuir, para ficar compatível ao texto lá, então vou colocar a distância em 6, a expansão da sombra, vamos colocar em 33, e o tamanho da sombra, a gente coloca aqui, deixa eu aumentar só mais um pouquinho, e, tá bom aqui, 51, eu quero que fique desse jeito aqui, igreja evangélica, então pronto, dou um OK, em seguida vamos pressionar a tecla Alt, e posicionar o cursor sobre essa letra, e arrastar para baixo, isso vai tirar uma cópia, vou colocar essa cópia aqui, e aqui eu vou selecionar de novo, eu vou escrever a palavra Realiza, pronto, Realiza, aplico um V para confirmar, OK, agora com a camada Realiza selecionada, vou pressionar Ctrl J, Ctrl J vai tirar uma cópia, então eu tenho duas maneiras de fazer cópia, é a tecla Alt, segurando e arrastando, ou então, você simplesmente, aperta o comando Ctrl J, para duplicar a camada, que é o que aconteceu aqui, então aqui eu tenho uma cópia, aqui eu vou arrastar essa cópia, eu vou jogar, para fazer as demais informações, aqui embaixo, então aqui eu vou colocar o endereço, eu pego a ferramenta de seleção, substituo esse nome Realiza, e aqui eu vou colocar o local, ok, eu posso formatar, eu coloco aqui dentro, está vendo, aí agora se o texto ficar grande, eu seleciono ele todinho, ele pega a ferramenta texto, dou um clique sobre ele, aperto as teclas Ctrl A, isso vai selecionar todo o texto, dá um clique, a tecla cursor começa a piscar, dou um clique, o cursor começa a piscar, aperto a tecla Ctrl A, vai selecionar todo o texto, para diminuir a fonte, outra maneira, você pressionar na tecla Ctrl, junto com a tecla Shift, em seguida o sinal de menor no seu teclado, ou o sinal de maior para aumentar, no caso eu vou usar o sinal de menor, para diminuir, ok, e aqui eu vou posicionar ela aqui embaixo, para colocar então o local, rua 22, quadra 103, tal, tal, pronto, colocadas aí, eu vou voltar aqui em FX, vamos aumentar primeiramente o zoom, para a gente ver aqui, e eu vou dar um desfoque um pouco maior, para que ela apareça mais aqui, então vamos, com o texto ainda selecionado, eu volto aqui em FX, vou em sombra projetada novamente, vamos estar aumentando aqui a distância, não a distância não, perdão, a expansão, não a distância, sim a expansão, para colocarmos uma sombra um pouco maior, dando destaque desse texto lá, realmente do fundo, e vou aumentar a expansão, e também o tamanho, pronto, aí eu então terei, essa sombra um pouco maior aqui, pronto, em seguida, vou apertar CTRL J novamente, e tiro uma outra cópia, e essa outra cópia, eu vou jogar para cima, e substituir esse texto, igual fiz com o primeiro, vou pegar, vou selecionar, e aqui a gente coloca então, a data, basta eu dar um clique, pressionar CTRL A, para selecionar tudo, e eu coloco então a data, vou clicar aqui dias, ok, coloquei as datas, agora após colocar a data, a gente seleciona, só aquilo que a gente precisa dar o destaque, no caso, eu vou dar o destaque, somente aos números, vou selecionar os números aqui, e aqui, eu vou selecionar aqui em cima, o tamanho da fonte, seteando o teclado para cima, até que a fonte fique em evidência, deixa eu aplicar primeiro, vou selecionar o 3, e também vamos colocar, o mesmo tamanho que nós colocamos para esse aqui, foi 68, vou selecionar o 13, e vou colocar também 68 lá, ok, dá um ENTER para confirmar, vou fazer a mesma coisa com 19 horas, também vou colocar o tamanho 68, pronto, então nós destacamos os números, ok, 12, 13 e 19 horas, pronto, agora vamos coloposicionar, esse texto aqui, bacana, e que a gente, agora a gente faz o seguinte, a gente vai voltar lá para cima, aqui eu vou selecionar esse texto, igreja evangélica, está vendo que está, é a ferramenta de seleção, vou dar um clique sobre ele para selecionar, se ele não estiver selecionando, é porque aqui, não está marcado, seleção automática, então você marca, seleção automática, para poder estar trabalhando sobre ele, vou marcar aqui, seleção automática, e seleção em camadas, agora quando eu clicar, eu vou conseguir selecionar o objeto, pronto, coloquei, eu vou pressionar a tecla Alt, e vou arrastar, a segunda maneira, eu coloco a cópia, e vou colocar essa palavra aqui no centro, vou pegar até uma ferramenta texto, como nós fizemos com o outro, seleciono tudo aqui, vou escrever o nome da igreja, o nome da igreja será Vida e Paz, lembrando que esse é o nome fictício, essa igreja não existe, se existir é pura coincidência, então vou selecionar aqui agora, o nome Vida e Paz, e vamos aumentar o tamanho da fonte, então eu estou assinando diversas maneiras, para você estar trabalhando no Photoshop, vai prestando atenção no que estou falando, agora por exemplo, para aumentar o tamanho da fonte, vou pressionar a tecla Ctrl, mais a tecla Shift, mais sinal de maior, vamos aumentar o tamanho da fonte, então vejo que há várias maneiras, que você pode estar utilizando, para estar aumentando o tamanho da fonte, vou aumentar até o tamanho, que fica legal, bom, aqui está bom já, e aqui eu vou aplicar, e posiciono então, esse texto aqui, já com essas configurações de sombreamento, só que agora nós vamos voltar, deixa eu ver aqui, como é que está de longe, está legal, vou pegar aqui, esse realiza, vou colocar um pouquinho mais acima, vou pegar e selecionar o nome aqui, vida e paz, lembrando que para fazer a seleção, do jeito que eu estou fazendo aqui, você tem que estar marcado a opção, seleção automática, e seleção camada, aí você pode selecionar o objeto, dentro da própria, do próprio documento aqui, do próprio artboard, em seguida, voltaremos então, aqui na opção de camada, vou voltar em Fx, e agora vou colocar, sobreposição de degradê, aqui em sobreposição de degradê, pessoal, vou clicar aqui, era esse aqui, que ele tem um brilho um pouco maior, e vou confirmar então, esse gradiente, só lembrando a você, que não tem esse preenchimento de gradiente, você também que não sabe, como remover o fundo das imagens, vamos aproveitar, esse trecho do vídeo, para mostrar para vocês, o que você precisa fazer, tá bom? então, para adquirir, esse preenchimento de gradiente, e aprender a remover os fundos de imagem, você vai abaixo, de qualquer um dos meus vídeos, pode ser do vídeo, que você está assistindo agora, você tem duas maneiras aqui, para acessar o meu canal, você pode entrar através desse ícone, se você não é inscrito ainda, você clica nesse botão, assinar canal, e inscreva-se no canal, tá? Ou então, você pode vir aqui, pelo nome JM Design Gráfico, você vai dar um clique aqui, para adentrar no canal, e aqui, você vai explorar, os vídeos que eu tenho no canal, só para você ter uma ideia, nós temos aproximadamente, só para você ver, nós temos 601 vídeos no canal, então, é, então, na primeira sessão, nós temos aqui, os envios, que são os últimos, são os vídeos enviados, mas você pode vir aqui, na segunda sessão, você vai ter os cursos, de Design Gráfico, de Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator, e InDesign, e aqui, na terceira sessão, você tem aulas essenciais, para Design Gráfico, onde temos, que está separado, por playlist, a primeira playlist, é como remover fundo de imagens, a segunda playlist, fazer, como fazer cartazes, panfletos, cartões de visitas, placas e banners, a terceira playlist, é como fazer banners, placas para fachadas de loja, eu vejo que todos os conteúdos, estão aqui, separados em playlist, tá, os demais conteúdos, que você precisar encontrar, você pode vir aqui, na opção vídeos, e aqui em vídeos, você vai estar navegando, sobre os nossos vídeos aqui, e até você encontrar, o conteúdo que você, precisa, para estar utilizando aí, no seu, tá bom, então se você, como são muitos vídeos, são mais de 600 vídeos, talvez demore, você achar, procurando um por um, então, aqui você tem a opção, de pesquisa, que é onde você vai, pesquisar no canal, por exemplo, você precisa baixar, preenchimento, gradiente para Photoshop, você só coloca aqui, você vem na pesquisa, digita aqui, gradientes para Photoshop, pronto, você vai dar um enter aqui, ele vai buscar para você, e vai apresentar, as videoaulas, relacionadas a sua pesquisa, então aqui você vai encontrar, como adicionar, ingredientes, texturas e pincéis, ao Photoshop, já temos dois vídeos aqui, tá vendo, feitos para o Photoshop, e alguns também, feitos para o CorelDRAW, tá, então, é, precisou de um recurso, vem aqui na pesquisa, você digita, se tiver no canal, irá aparecer aqui, tá bom, vamos voltar para a nossa videoaula, vamos dar continuidade aqui, então aqui eu vou colocar um contorno, para esse meu objeto, vamos aqui primeiro em enxanfro, e em detalhe, vou clicar, percebo que ele aplicou, uma pequena borda, ao nosso texto ali, eu vou vir aqui em contorno, aqui eu não vou mexer, na profundidade do chanfro, eu vou colocar em mil, tá, e aqui no tamanho, eu vou aumentar só um pouquinho, para aparecer um pouquinho, a borda dele ali, mas bem pouco, vou deixar em dois apenas, ok, aqui eu também vou trabalhar um pouco, essa sombra projetada, eu vou expandir ela um pouco, para baixo, devido a luz, que eu vou precisar colocar aqui, então eu vou aumentar um pouco, a distância da sombra aqui, né, deixe ela bem um pouco, abaixo aqui, porque, é, nós vamos estar colocando, uma, iluminação aqui abaixo, essa iluminação, ela só tem destaque, quando ela pega, é um fundo escuro, e para isso, também vou estar aumentando, um pouco aqui, a opacidade dela, para, né, para facilitar, a aplicação lá, da, da iluminação, quando nós vamos colocar, aumentar também um pouco, a expansão, e o tamanho, o ok aqui, bacana, eu vou pegar aqui, uma ferramenta, aqui, de seleção, letreira ou retangular, e abaixo do nome, a noite dos milagres, eu vou, procurar aqui, texto editável, que é esse nome aqui, tá, ele está, como texto editável, eu vou dar dois cliques, sobre ele, vou colocar o nome, a noite dos milagres, só para ter uma, facilitar a gente, encontrar esses arquivos depois, e vou criar uma camada, abaixo dele, então, eu seleciono a camada, que estiver por baixo dele, então, pressiono a tecla control, quando eu pressiono a tecla control, e clicar em duas, em outra camada, em nova camada aqui, ele vai criar uma camada, aqui por baixo, vou dar dois cliques, vou, nessa camada, vou colocar aqui, sombra, tá, ok, aqui sombra, e eu vou pegar, a ferramenta, é, elipse, né, essa ferramenta aqui, a ferramenta letreiro elíptico, e abaixo dessa camada aqui, eu vou fazer, eu quero a ferramenta elíptico, tá, vou fazer, um pequeno destaque, bem suave aqui, também, isso aqui, isso aqui também, para pegar a luz, tá, vou colocar a cor preta, né, preta bem escura aqui, vou dar um ok, né, e vou apertar a tecla alt, mais a tecla deletar, as teclas alt, em conjunto com a tecla deletar, vai estar me dando, então, esse, esse, esse preto aqui embaixo, vou apertar, ctrl D, para cancelar a seleção, e eu vou apertar, ctrl T, para expandir ela um pouquinho, nessa área aqui, de baixo aqui, somente na parte, de baixo do texto, ok, aplico, em seguida, vamos aqui em filtro, e vamos em desfoque, vou em desfoque gaussiano, tá, aqui eu vou controlar o nível, de que eu quero para desfoque, desse objeto, ok, ali já é, já é o suficiente, né, só para fazer uma sombra do texto, aqui embaixo, ok, vou dar um ok aqui, bacana, né, e eu vou tirar esse, como eu coloquei essa sombra aqui, esse brilho interno aqui, não ficou legal nesse texto, nessa imagem, né, então vamos tirar esse brilho, esse brilho externo, dessa imagem aqui, então vou criar aqui, a noite dos milagres, vou dar dois cliques aqui, e vamos eliminar esse brilho externo aqui, tá, deixa somente a sombra, aí aqui agora, nós vamos, é, selecionar, todos esses textos aqui, e vamos centralizar, todo mundo, para que fique tudo centralizado, com o background, tá bom, então a primeira coisa, que nós vamos fazer o back, o plano de fundo é esse aqui, vou selecionar o plano de fundo, e vou em todos os textos, que tiver na minha camada, pressiono a tecla control, e seleciono todos os textos, com todos os textos selecionados, eu vou ativar a ferramenta de seleção, e vou vir aqui em centralizar, pronto, isso vai fazer com que todos os meus objetos, textos aqui, fiquem centralizados, e meu cartaz, fique totalmente padronizado, bom, o nosso cartaz, ele já está quase pronto, agora só falta colocar as luzes, que eu falei que nós vamos colocar, vamos, para colocar as luzes, é necessário que você tenha um pruguinho, aí, para você estar instalando essas luzes, vou vir aqui em arquivo, vamos salvar como, antes de mesclar as camadas, ok, e vamos criar uma pasta, vou colocar aqui em documentos, vou colocar em imagem, imagem, só para a gente ficar mais fácil, eu tenho uma pasta aqui, imagem chamada pasta de aulas, então vamos pegar essa pasta aqui, e vou salvar esse cartaz aqui dentro, vou colocar cartaz, vou colocar 3D editável, pronto, e vou clicar em salvar, no formato do Photoshop, salvou, pronto, esse aqui eu vou guardar ele, com extrema segurança, porque se eu precisar, de alguma coisa errada, no que eu fizer daqui para frente, eu volto e edito ele, porque agora, eu vou salvar uma segunda cópia, desse cartaz, agora eu vou vir aqui em imagem, como eu falei antes, vamos mesclar camadas visíveis, pronto, nossa imagem foi transformada, em uma imagem única, vou voltar aqui em arquivo, e vou salvar como, agora é salvar como, para salvar uma cópia, e agora eu vou apagar, essa palavra editável aqui, vou colocar apenas cartaz 3D, vou escrever renderizado, então salvei, e vou colocar salvar como uma cópia, justamente para proteger, meu cartaz ali, então vou salvar como uma cópia, vou colocar cartaz 3D renderizado, pronto, então agora eu tenho, dois arquivos salvos, aqui no meu computador, então está vendo, eu tenho o cartaz editável, eu tenho o cartaz renderizado, está vendo, os dois arquivos, bom, então vou voltar para o Photoshop, e agora eu vou pegar aqui, eu vamos aqui em filtros, vamos em Regen, Soft, e vamos colocar aqui, no Light Factory, aqui através do filtro, Kino Light Factory, nós estaremos adicionando, as luzes de iluminação, para o nosso cartaz, só lembrando que, se você não tiver esse filtro, Kino Light Factory, eu vou deixar na descrição, deste vídeo, um vídeo onde ensino, a instalar o filtro, Kino Light Factory, então vamos pegar uma luz, aqui dessas aqui, tem diversas iluminações, você vai estar escolhendo, uma de sua preferência, está vendo, você vai arrastar ela, e vai posicionar, sobre o texto, está vendo, está vendo só, é por isso, que eu coloquei, esse fundo preto aqui, porque somente ele, faz com que, a luz entre em destaque, aqui tem a ferramenta zoom, aqui, você vai aumentar, a ferramenta zoom, um pouquinho, aqui para você, estar trabalhando, vamos colocar, as luzes, primeiramente aqui, você vai escolher, a luz que você, quer colocar, vou aqui embaixo, eu tenho algumas luzes, aqui separadas, bem bacana, aqui, bom, aqui eu vou colocar, essa luz aqui, essa aqui é a luz, para texto, essa luz aqui, foi eu que criei aqui, e aqui é o seguinte, você escolhe uma luz, dessas aqui, depois você vem aqui, nessas opções que tem aqui, você clica aqui, e aqui você vai escolhendo, algumas configurações, alguns efeitos a mais, que você quer adicionar, você clica aqui, em adicionar elemento, aí as luzes, vão se modificando, também você pode, estar mudando, as cores delas aqui, mas eu já tenho, esse preset aqui, eu vou utilizar ele, eu coloco ele, aqui embaixo, e assim, você tem diversos, presets aqui, você poderá, estar utilizando, e eu vou colocar, esse aqui, no texto aqui, que é para, isso aqui é para texto dourado, pronto, aí eu coloquei ele, vou clicar aqui em ok, para aplicar, e pronto, já tenho aqui, meu, meu texto com a luz aqui, se você quiser, achar que a luz está fraca, quiser intensificar, você volta lá, e coloca um outro preset, agora eu vou colocar, aqui em cima aqui, então eu vou voltar novamente, em filtro, vou no mesmo filtro aqui, e vou aqui no light factory, tá, e agora, ó, desde que a luz está lá, vou colocar, aqui na parte superior, deixa eu aumentar o zoom, aqui embaixo, para a gente estar visualizando, ok, eu vou colocar ela, aqui nessa parte superior, aqui em cima do texto, também, para iluminar um pouquinho mais, o texto, deixa eu diminuir um pouquinho, aqui o zoom, tá, fica bem em cima aqui, aqui, e aqui eu vou estar, carregando um outro aqui, que é esse aqui, que eu criei, para só intensificar, um pouquinho mais aqui, tá, vou colocar aqui, deixa eu marcar essa opção aqui, vou clicar aqui, vou colocar mais uma vez, pronto, vai ficar bem, mais intenso aqui, vou aplicar, vou aplicar, olha só, nós temos aqui, bacana, agora, vamos colocar, um outro aqui em cima, né, para dar um destaque aqui, nesse texto aqui, vamos lá, Factory, Filtros, Kino Light Factory, ok, aqui no nome, vida e paz, eu vou colocar, essa luz aqui, Flash Gordon, vou dar dois cliques, sobre ela, né, eu mexo no zoom, aqui, para me estar visualizando, um pouquinho o zoom, pressiona a tecla de espaço, para aparecer a mãozinha, eu puxo aqui, então está lá a luz, conforme você vai posicionando a luz, ela vai se comportar diferente, dependendo do ambiente ali, ela se comporta, diferente em outros locais, então vou colocar ela, procurar melhor posicionamento para ela, e aqui, tem a escala e tem o brilho, vou aumentar a escala, aí você percebe que ela aumenta o tamanho, da área onde será iluminada, eu aumentei somente a escala, o brilho está aqui em 14, 147, vou deixar ele aí, bom, agora eu tenho que, dar um ok, para eu saber se vai ficar bom, né, vou dar um ok aqui, pronto, está lá, a luz foi aplicada, né, e é isso aí, agora está finalizado o nosso cartaz, aí você vai estudando aí, vai vendo outros locais, onde você pode estar colocando iluminação, o que você pode fazer, para valorizar a sua arte, para deixar ela, aí mais bonita, né, aí você vai colocando alguns efeitos, eu não vou colocar muito não, vou encerrar nosso cartaz por aqui, então, nosso cartaz já está pronto, agora vamos aqui em arquivo, vou salvar, nós já temos ele salvo, rasterizado, né, já temos o nome aqui, cartaz editava PSD, né, então vamos aqui clicar, e vamos salvar como, né, vou salvar como rasterizado, nós já temos ele salvo, agora vamos salvar como, vamos imprimir esse cartaz, quer dizer, vou colocar aqui imprimir, né, na verdade eu não vou imprimir, vou parar ele, vou preparar ele para impressão, para a gente mandar para a gráfica, imprimir para nós, né, então vindo aqui na impressão, vou deixar a impressora, vou colocar Adobe PDF, porque colocando em Adobe PDF, você vai salvar esse cartaz, e não vai imprimir ele, tá bom, bom, aqui já está as configurações, porque eu já tenho minhas configurações, as pré-definições, salvo para esse tamanho de cartaz, o seu, ele não vai aparecer assim, vai aparecer cortado, só um pedacinho, é, então você vai ter que vir aqui em configurações de impressão, vai clicar aqui, e aqui você vai ter o tamanho da página, tá, aí você vai clicar, aqui eu tenho diversas pré-definições, né, mas o 45, o 30 por 45 não tinha aqui, porque foi o que eu criei, aqui só tem até o tamanho A3, então eu vou colocar aqui, vou adicionar, tá, e aqui em adicionar, a primeira coisa que eu mudo, eu mudo milímetros, e aqui em nome de papéis, eu seleciono, e vou dar um nome, vou escrever cartaz, gráfico, impressa, aí aqui eu tenho tamanho do papel, é, largura, 300 milímetros, e altura 450, exatamente o mesmo tamanho que eu criei meu projeto, então você vai fazer isso, ele vai criar o seu projeto lá, depois você vai vir aqui, vai criar um tamanho do papel, você vai digitar, colocar em milímetros, que aqui ele está em polegadas, você vai digitar 300 na largura, e 450 na altura, tá, para que ele seja impresso nesse tamanho certinho, depois que você digitou os tamanhos, você coloca adicionar e modificar, essa pré-definição, vai aparecer aqui, tamanho da página, quando você clicar aqui na setinha aqui, sua pré-definição estará salva aqui, você vai escolher ela aqui, aí eu tenho diversas pré-definições que eu já criei, que são os tamanhos que eu mais uso, né, então eu vou colocar aqui em cartaz, gráfica, impressa, que é esse que nós criamos agora, pronto, agora eu clico aqui em ok, tá, aí ele já aparece aqui no tamanho certinho, muitas vezes quando você vai criar, você muda lá, quando você chega aqui, ele não alterou, o que você faz, você volta, clica aqui em layout, ou em paisagem, ou em retrato, você volta de novo nas configurações, e faz até que ele aceite a configuração, aí ele vai dar certo, tá bom? Depois de você acertar a configuração, você vem aqui embaixo, aqui nós temos descrição, posição, e tamanho, e aqui em posição e tamanho, você vai conferir, ver se o tamanho está certo, aqui a unidade, você sempre coloca para milímetro, e você vai ver a altura está 450, largura 299,9, é esse tamanho mesmo aqui certinho, tá? E você vai vir aqui, marcas de impressão aqui, a setinha tivesse, você clica na setinha para abrir, marca essa caixinha, marcas de cortes e vértices, tá? Para ele marcar, para você, essas marcas aqui, eu não vou colocar a marca de resistência, só se a gráfica te pedir, para você mandar a marca de resistência, você coloca, geralmente, a gente não marca, tá? E vamos aqui em funções, aqui na setinha, você abre essa setinha aqui, vai estar fechada, você abre ela, tá? E em funções, você tem sangrar, tá? E aqui que você vai colocar o sangramento, no início, eu criei o meu cartaz, quando eu coloquei as linhas guias, as margens, eu coloquei 1,5, justamente porque o 5, o 1 era a margem de segurança, e o 5 é a sangria, então, eu vou colocar 5, mas não pode ser polegada, né gente? Tem que ser em milímetros, ele não é aceita em polegadas, colocar milímetros, tá? E aqui milímetros, eu coloco 5 milímetros, pronto, tem minha sangria de 5 milímetros, dou um ok, se eu clicar aqui, você vê que está lá, 5 milímetros de sangria, tá? Pronto, está configurado o cartaz, agora só é clicar em imprimir para salvar. Aqui ele está falando que a imagem é maior, mas justamente por causa da área de sangria que nós adicionamos. Fica em continuar, e aguardo até ele abrir a pasta, onde nós vamos salvar, vou salvar na mesma pasta que nós criamos anteriormente, que é na pasta imagens, salvar na pasta aulas, e aqui vou colocar cartaz editável, só que vou colocar o formato, ele já vem como PDF, você não precisa escolher o formato, porque nós já escolhemos lá nas configurações de impressão. Veja que agora está criando um Adobe PDF aqui, tá? Aguarda aqui que ele vai criar o arquivo PDF para impressão. Ele avisou aqui que o PDF já está pronto, e ele já vai abrir, então aqui está o seu cartaz em PDF, está em altíssima resolução, está em altíssima definição, pronto para imprimir, está vendo aqui, olha só as fotos em alta definição, em destaque, com os brilhos inusos, tudo corretamente, todos os nomes aqui, perfeito o nosso cartaz, sem nenhuma variação de tom de cores, tá? Agora vamos ver aqui, nos cantinhos, você vai ver que aqui, quando eu colocar aqui embaixo, aqui, você percebe que aqui, se eu posicionar o mouse, ele está dizendo qual que será o tamanho, então ali é 300 milímetros por 450, que é exatamente o tamanho que nós criamos, que dá 30 por 45 centímetros. Percebe que tem duas linhas cruzando ali, são exatamente as marcas de corte, vou ampliar o zoom para a gente visualizar, essas marcas de corte aqui, você vai ver aqui as marcas de corte, está vendo? No cantinho aqui, essas duas linhas, é aqui que o cartaz vai ser cortado, que é o sangramento que nós adicionamos, então está aqui feito o seu cartaz, configurado para impressão em gráfica, com as marcas de corte devidamente posicionadas, para que a gráfica venha cortar o seu cartaz, no local correto, pronto, agora vamos voltar aqui para o Photoshop, e nós vamos salvar esse cartaz, para postar no Facebook, para isso eu vou criar aqui um novo documento, vou aqui em arquivo novo, e agora vamos colocar aqui, configuração para web, aqui eu vou colocar logo em web, está vendo? E quando eu coloco em web, aqui eu vou colocar em pixels, coloco em pixels, aqui eu vou colocar largura 720, 720, e aqui eu vou colocar 1080 na altura, a resolução deixa 72 dpi, modo de cor já vem para o padrão RGB, é só clicar aqui em criar, pronto, esse aqui será o projeto para o Facebook, vou voltar na página 1, como o cartaz já está todo mesclado, é só copiar a imagem daqui, e jogar lá para o outro cartaz, está bom? Então, para isso, eu só pego aqui, a ferramenta de seleção, eu desbloqueio aquele cadeado que tinha aqui, para assumir o cadeado, dois cliques, o cadeado desaparece, em seguida eu pego esse cartaz daqui, eu arrasto para essa outra janela, onde está o documento sem título que eu acabei de criar, vou posicionar aqui no centro, e vou soltar para ele jogar meu cartaz ali, então lá está o cartaz, olha só, vou apertar as teclas, CTRL T para você ver, olha o tamanhozão desses cartazes aqui, em relação ao Facebook, então, pressiono a tecla SHIFT, clico aqui nesse aqui no meio, para ele vir proporcionalmente, e vou reduzir, até ele se encaixar lá dentro, ok? Pronto, encaixou certinho aqui, clico aqui no V para confirmar, e nós temos então o nosso cartaz aqui, vou puxar só um pouquinho para cá, para ver que é a mesma altura, está vendo? A mesma largura, sem distorcer nada, então essa é a proporção correta, de um cartaz para impressão, para você exportar ele para Facebook, é só você colocar 720 por 1080, mas lembre-se que você tem que criar ele no tamanho de 30 por 45, esse 30 por 45 é o padrão também trabalhado nas gráficas. Vamos aqui em arquivo, vamos salvar como, aqui eu vou em tipo, eu vou clicar aqui, eu vou colocar PNG, ok? Vou aqui na mesma pasta, onde nós salvamos nossos cartazes anteriores, na pasta de aulas, tá? E vamos estar salvando ele aqui, vou até escrever Facebook, que é para identificar, e vou clicar em salvar, e clico em OK. Já criou meu arquivo lá para o Face, vamos na pasta, e vamos abrir a pasta. Aqui nós temos o editável, que é o PDF, que nós mandamos, que vai enviar para gráfica, 949kb, ficou bem, tamanho bem bom, para você enviar, e temos o tamanho do Facebook aqui, 720x1080, 1,29 MB, vamos dar dois cliques para abrir, está aqui nos cartazes anteriores Face, eu vou abrir aqui o Face, vou postar ele lá no Face, para a gente ver se ele encaixa certinho, sem cortar nada, né? Vou aqui em foto e vídeo, carregar foto e vídeo, vamos até a pasta de imagens, vamos na pasta, onde eu salvei a imagem, se ele sonou ela, e vou em abrir. Vou escrever aqui, vídeo aula, cartaz, em foto, shop, para carregar, vou clicar aqui, em publicar, pronto, já carregou, já publicou, e perceba que ela apareceu aqui, inteirinha, padrão, linda, olha só, quando você faz um cartaz, na proporção correta, olha só, como ele aparece aqui no Facebook, está vendo? Parece bem encaixadinho, a imagem grande, aí não corta nada, perfeito, ok? Então, é isso aí pessoal, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, um forte abraço, e até a próxima vídeo aula, fiquem todos com Deus, tchau! 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 Tchau!